Análise do Alcino Brasil, isso pode fazer você ficar fora dos próximos pagamentos, teremos um sorteio de um PIX de mil reais aqui no canal para participar do sorteio basta se inscreve no canal, deixe o like e compartilhe os vídeos do canal, assistir os vídeos até o final, sorteio será em dezembro, boa sorte a todos. A nova triagem pode fazer algumas pessoas perderem o benefício. A nova análise do Alcino Brasil permitiu que 450 mil famílias novas tivessem acesso ao benefício em setembro. O procedimento ocorre mensalmente devido a uma parceria entre o Instituto Data Preve e o Ministério da Cidadania. Contudo, há quem possa ficar de fora no próximo mês.quer saber mais sobre a triagem e quem tem direito ao próximo benefício. Então continue nos acompanhando logo abaixo para conferir todas as Informações importantes que separamos especialmente para você, nova análise do Alcino Brasil a princípio, a parceria entre os dois órgãos resulta no cruzamento de dados de famílias beneficiárias do auxílio. A verificação acontece todos os meses para identificar se elas estão cumprindo com os critérios de elegibilidade para que o repasse da renda seja válido nesse sentido, assim como novas famílias. O processo, popularmente conhecido como a malha fina do Ministério da Cidadania, se assemelha bastante ao efetuado pela Receita Federal frente a quem contribui com o imposto de venda. Com isso, a manutenção do programa acontece através da atualização dos dados cadastrais no CADÚNICO. Por lá, as Informações dos cidadãos devem se manter sempre atualizadas sempre que houver mudanças na estrutura familiar ou a cada dois anos, caso não haja alterações como o nascimento ou falecimento de indivíduos, mudança de endereço, alteração do número de telefone, variação de venda. Quem pode ter acesso ao benefício? Ademais, há dois grupos que podem ser elegíveis para ter acesso ao benefício. O primeiro deles é composto por pessoas em situação de extrema pobreza, cuja renda per capita familiar seja de, no máximo, R$ 105. O segundo grupo, por sua vez, é composto por pessoas em situação de pobreza com renda per capita familiar entre R$ 105 e R$ 1 centavo e R$ 210. Dito isso, há três possibilidades para que as famílias sejam inclusas no programa, caso já fossem beneficiadas pelo Bolsa Família, pois o auxílio Brasil passa a ser automático, se tiverem inscrição no CADÚNICO, mesmo sem receberem o auxílio Brasil anteriormente, entram para a lista de espera, por último, se não tiverem cadastro do CADÚNICO, mas possuem os requisitos para se inscrever. Nesse caso, basta procurar um CRAS e levar os documentos necessários. Além disso, é importante ressaltar que, dentro do núcleo familiar, é importante ter pelo menos, uma criança, adolescente, gestante, mãe amamentando ou jovens de até 21 anos incompletos. Eles precisam cumprir com os requisitos supracitados, ou o benefício pode ser suspenso. Quem pode ter acesso ao benefício? Ademais, há dois grupos que podem ser elegíveis para ter acesso ao benefício. O primeiro deles é composto por pessoas em situação de extrema pobreza, cuja renda perquépita familiar seja de, no máximo, 105 reais. O segundo grupo, por sua vez, é composto por pessoas em situação de pobreza com renda perquépita familiar entre 105 reais e 1 centavo e 210 reais. Dito isso, há três possibilidades para que as famílias sejam inclusas no programa, caso já fossem beneficiadas pelo Bolsa Família, pois o Auxílio Brasil passa a ser automático, se tiverem inscrição no CADÚNICO, mesmo sem receberem-o. Auxílio Brasil anteriormente, entram para a lista de espera, por último, se não tiverem cadastro do CADÚNICO, mas possuem os requisitos para se inscrever. Nesse caso, basta procurar um CRAS e levar os documentos necessários. Além disso, é importante ressaltar que, dentro do núcleo familiar, é importante ter, pelo menos, uma criança, adolescente, gestante, mãe amamentando-o ou jovens de até 21 anos. Incompletos. Eles precisam cumprir com os requisitos supracitados, ou o benefício pode ser suspenso. Teremos um sorteio de um PIX de mil reais aqui no canal. Para participar do sorteio, basta se inscreve no canal, deixe o like e compartilhe os vídeos do canal. Assistir os vídeos até o final. Sorteio será em dezembro. Boa sorte a todos! Tchau! Tchau! Tchau!